Ué, como assim? Ba... barata não tem coisa, né? Oxi, apareceu o que você não tinha ali não, mano, você tá mentindo pra nós aí, maluco. Ah, bagulho do mentira. Eu atualiz... atualizou um bagulho aí, mano, aí deu pra jogar, tava atualizando. Fazia tempo que eu não jogava? Tá, atualizou, deixa eu ver se tá, tem mais coisa aqui atualizando. É, vou usar a 12 nova, foda-se. Não, tá. Atualizando. Isso é louco, mano, bem, quase nada, praticamente nada de nada de nada. Bom... Olha aí, eu tô com o meu operador jogando, aí. Que massa. Que massa. Que mata-se. Que mata-se. Que mata-se. Que mata-se. Nossa, faz tempo que eu não jogo isso aqui, mano. Ah, hoje o pai tava um fine, mas só peguei o filho da puta pra jogar comigo, mano. Feita a minha história, truta. Nossa, hoje eu mandei o Renato tomar no cu, Giovanni. Aquele que jogava... é, é. Se fuder, mano. Por que ele morre? Coloca a culpa nos outros, parça. Guarzone? Ah, mas não do jeito que ele faz. Não, não, não. Olha... É, trouxa. Aí ficou lá, falou um monte de bosta. É. Vai tomar no seu cu, carai. Valeu, xiii. Vamos em ação, hora de trabalhar. Dá. Aí depois... É, então. Deve ter caído lá na frente, não. Valeu, não sei o quê. Não sei o quê. Ninguém vai comigo. Não sei o quê. Eu tô sozinho. Eu falei, João. Eu tô... Eu matei o cara que matou o maluco ali. E... Isso aqui é mais o quê? Tipo... Além do cara que matou o moleque, parça, tinha mais, tá ligado? Não tinha só ele. Aí eu matei, fiquei sem shield, saí pra curar. E ele tomou de lado, parça. Por quê? Porque ele não tava prestando atenção na porra do minimapa. Aí tomou de lado, aí fala com os outros que... Mano, coxa. Parça. Parça, peraí, 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 peraí. Mano, nem fuderam. Ô... Você tá muito longe de mim. Mano, alguém passou aqui. Os passinhos bem me churuca, mas... Bom... Não sei, né? Vamos... Claro que não sei de nada. Tá a caixa aí, ó. Hit auto-reanimação, ó. Pelo cu. Dizinho. É... É ao hack no começo do jogo. Pegar um ataque de dispersão. O maluco lá dos Estados Unidos, parça, que é considerado um dos melhores do mundo. Mostrou a classe dele de... Filo... De... De galho. A única diferença é que os caras usam só pro empreendedor de comando, tá ligado? Os caras é mouse-teclado, então eles não precisam usar aquela porra lá. O maluco lá. Ainda não, eles não precisam usar. Um... 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 O tio, eu que sou o preto do grupo, era pra eu tá de alta. Tô entendendo. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Ó, Dead Silence aqui. Cadê o dinheiro? Tá com você ou você droppou lá? Aí Giovanni, vem cá ver meu MP7. Calma aí. Não, é sério. Logo misturei. Tipo, baiana. Tá bom, hein. Rasgadura. Ah, vamos logo nesses carinhas. Olha esses caras tão, parça. Ah, vai se foder, mano. O cara no mínimo comprou alguma coisa e tá dentro da casa lá. É, lógico. Nossa, tá o The Ghost. Tôra aí essa porra aí. Eita. Pediram? É, pediram. Esses caras aí. E aí, vai ruxar neles? Puta, os caras da caçada aqui, ó. Aqui, ó. Direito aqui, ó, Giovanni. Os caras da caçada tá vindo pra nós. Acho melhor a nésina safe, hein, mano. Esses caras aí de cima, aí, velho. Ah, porque eles também tão de... Nossa, os caras já tão aqui, Giovanni. Agora que o Giovanni também tá sendo caçado, mano. Os caras tá... Matei. Tem um vindo pelas minhas costas aqui. Já vi, já vi. Tô abrindo. Ah, mentira. Ai, 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 nossa. Caras das costas. Puta merda. Entralou. Que? Não tava com o que, tia? Alvo da caçada é derrubar. Ah, velho. Finalizei o cara, mano. Primeira coisa que eu preciso fazer é finalizar. Não, parça. Nem sempre, tá ligado? Às vezes você vai finalizar o cara e toma de outro. Dá só uns tirinhos a mais, assim. Estou destroçado, já não tá mais entre nós. O Giovanni? Eles estão prontos pra lutar. Prepara pra luta, soldado. Você é o próximo. Seu aliado falhou. Ele ainda tava sem vida. Deu de vestir. A história tá nas suas mãos. Termina a missão. Pensa aqui. Você volta pra liga de frente. Você perde e a sua luta acabou. Derruba eles ou captura o objetivo. Você acabou com o mesmo. Você acabou com a sensação. Boa. Amo você. Você ainda não morreu. Tem gás chegando. Zona segura realocada. É louco, mas tinha muito cara nesse com o nosso mercado. Muito cara mesmo. Ah, que bagulho tá... É, o Hayashi falou que a Grau é meta ainda. Parça. Hayashi, compensa em lutar porto. Grande. O que? Oxê. Ah, não escutei nada. Meu Deus, Giovanni. Porque você ficou olhando pra ele, cara? O que você ficou olhando pra ele, cara? Meu Deus. Bem-tei con completed. Esseface é muito comum. Se usou aos meses. Fante inimigo acima Nossa, ela é sua Tem mais de um Direita, vai pela direita Tô falando Ah, não, reviviu Revive toda mulher Se fudeu Caralho, que maluco burro Deu Deu, deu, deu Oh, que arma que ele tem aí, Giovanni Não Grau e... Eu vou pegar a Grau então, foda-se Oh, vamos comprar uma casa de munição Não, peguei 12 Peguei essa Grau dele Tem cara atirando em nós Eu não vi não Caralho, você tava com um gosto de dinheiro e você voltou com 4 mil Misericórdia Nossa, essa Grau aqui tá ridícula, mano, olha isso Oh, a coroninha A coroninha, a coroninha Não, calma, calma, calma Acho que ele vai vir na loja Ele vai vir na loja, eu acho Ele tá tomando bala Alguém aqui de trás Alguém aqui de trás Nossa, mas tá logo Peguei o sniper do cara Quem que tá tirando aí? Tá lá, ó Alguém aqui Desperando Derrubei dois Eita porra O que? Qual dança? Que lady lá, ô, grata? Aí Quase morri pra ele Só acho que eu dei um drop shot aqui Que senão eu ia morrer Acho que eu vou ficar com essa Grau mesmo Tem uns caras que a gente é ótimo Mas tem muito loot aqui, velho É um cara que é só Grau mesmo Tá com a empunhadura Ranger, né Só que tem uma quilinha aqui Interess... Ah, 60 balas, mano Quilo que 60 balas não dá não O bagulho parece que tá pesando 25 quilos É a nova? Ah, tá Opa, placa aqui, ó Coisa de shield aqui É, vamos sair daqui, né Vamos pegar essa caçada aqui Contrato de caçada identificado Tô com um trofe aqui Um ataque Ah, tá de sacanagem Granada lançada Vem, relaxa Poxa, ele tá aparecendo um só no radar, mas... Rasguei, rasguei aí, Giovanni Vem, tô dando a volta Ah, eu não, tá Ah, voltou um tiro Ah, eu não vou avisado Sabe Nossa, eu não vou aguentar Giovanni, se eu clipar isso aqui Você fala que eu tô de hack O cara tava atrás da tenda Minha mira foi puxando pra ele, viado Poxa, mas sem ver o cara? Eu tenho que acostumar com essa 12 Que é só segurar o botão, tá ligado, parça? Que se eu ficar nessa de eu apertar Ou segurar pouco demais e... Tá Caralho, parça Quanto cara vai se foder Aí, vamos sair logo daqui, Marcio Ah, e o Palmeiras? Três a um tomou chocolate O Palmeiras tá perdendo de quantos? O Palmeiras tá perdendo de quantos aí? Onde? Nossa Tô vendo aqui, ó Não sei se é mais de um, Giovanni Tá, veio um Inimigo chegando Na A.O. Eu tenho abrindo Inimigo marcado Opa! Não, agora mata Nossa, cês potássio de novo Chegou mais cara Chegou mais cara Tem um aqui comigo Espota, espota Aqui, ó Parça, o cara tava no cantinho Ninguém dava pra ver esse cara aqui, velho Tá Qual a casinha de frente Consegue marcar aí no mapinha aí pra nós? Seguindo por aqui Aqui, papitas Aqui, papitas Vai pegar essa caçada aqui? Aí, pitas Nossa Meu parça Esses caras aqui do... Mano Vai pegar o... Incluído aí Nossa Tá, agora tem os caras do posto Vamo ver Outro carro vindo Aqui, ó, Giovanni Giovanni, vem com nós Ah, os caras... Não, os caras vai embora Aí, os caras vão embora Filha da puta, mano Tá Então, vamo... Puta, não mais Nós não mais É, então Vamo pegar o outro vant Ah, não Esse cara tá pedindo Não, não, não Não vai tirar Já vou soltar, hein Os caras tava bem aqui pro fundo Aí, ó Parece que tem um em cima da torre, né? Ou não Tem Tem, tem Acabou de dropar Dropou Acho que ele vai pegar a caçada Pegou a caçada, ó Colocou a caçada Ó, eu vou fechar ele mesmo Fica alguém aqui? Fante inimigo acima Cê, mano Alvo da caçada Identificado Autorização para encajar Que nem saindo não aberto Ó, um Alvo, bem aqui Movimentação Os dois tá no baixo Alvo, bem aqui Eu vi Que brilho Que brilho Que brilho Que brilho Que brilho Ai, eu... Ai, eu... Ai... Daí da sua direção, Giovanni Comecei a esconder Parça, lá da, 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 da ponte Os caras tavam atirando nele Da ponte Ai, não é da ponte não Não é da ponte não É da torre, da torre Aqui, ó Aqui, ó Na azul, na azul, na azul Tem um cara miradaço Pudeu, que eu tô sem Nossa Joguei um caster lá, mano Não sei se vai matar ninguém, não Tomara que eu mate Aí é não, mano Aí não pode Aí é grave Nossa, lá em cima Se fuderam Vão ter que vir Vamos comprar Dropa aí Vamos comprar outro Viu, gote Nossa, achei Achei uma sniper Ó, a caçada aqui do lado É, então É isso que eu tava vendo Só restam 25 Mantenha o bom trabalho Vou comprar um vante Vamos, vamos, vamos Parce, nós Nós só não podemos esquecer Desse cara das costas Vante aliado acima Começando uma retira Quebra aí, Giovanni Quebra aí Costas, costas, costas Aqui, ó Não aberto Aqui, ó Tá vindo Caçada Cuidado aí, G Eu vou Vou flanquear aqui Olha lá Já tá indo Já tá indo E você já Voltei Deletado, mano Vamos pra zona segura Eu vou aí E você Eu vou morrer Nas costas, mano Nossa Levei dois aqui Nossa, o cara reviveu Os dois, mano Ah, não entendi Nossa Só pra você parar de ser Trouxo Vou salvar, vou salvar, Gil Vou salvar Espera aí, espera aí Olha lá, olha lá Da onde? Marca, marca, marca Ah, ataque aerexinho Vai, 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 vai Eu vou chutar demais pra porra Pra cair na caixa, hein Cadê a porra da loja? Cadê a porra da loja? Plante aliado acima Começando o barretudo A luta acabou Agora é uma cidade fantástica Já nos vem por aqui, ó Pela esquerda Ah, não Os caras aqui embaixo Aqui, porra Na nossa frente aí Esses devem estar na casa Esperando Tá aqui, ó Bem na boca do galpão, viando Se eu tivesse dead sign Se eu rushar Tá chegando Você ainda não morreu Rasguei dois Tem um terceiro no Red Glitch Lá no fundo, mano São só dez Dá pra ganhar Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Oito metros, cadê o cara? Tá em cima de nós Tá, 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 pode pular Tá, tá, pode pular Boa Não preciso pegar esse loot aqui, cadê? Nossa, nice Eu tenho a caixa de shield aqui, hein E aí, pela esquerda? Vai pra onde? Tem, tem, tem Quinze, quinze, quinze Nossa Eita porra Rasguei ele É lá em cima, não é costa não, pô Não, é embaixo É lá embaixo? Entrou outro Lindo até aí Boa Boa Ah, os caras lá de cima, mano High ground é foda Não dá pra enxergar nada Olha isso, Giovanni Não é sniper, não Fecha pra nós, fecha pra nós Fecha pra nós Estoura Porra, mano Estoura, mas nós só não pode ser grifada Sei Mas você tá mais no pico, eu vou ficar aqui esperando Pode ir Não vejo Você consegue explotar? Aqui, ó Ali Tô indo Embaixo? Faltou um, faltou um Boa, caralho Eu falei que o nego tava ruim, mano Porra Caralho, mano Tira a foto, mano Tira a porra Porra, vem com mão Você pode vir, moleque Coitada, não cumpri nada Porra, mano Caralho, velho Poliposition A minha pica Fica em cima dessa merda Filha da puta Comper Tira a fotinha Não, não vou puxar não Tira a fotinha Coloca a parte Ah, não dá pra colocar o bagulho amarelo do meu nome Olha, quase bati o meu recorde, João Quase bati o meu recorde Tirou, tirou